Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegas, sejam todos muito bem-vindos ao teu canal do Mengão aqui no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizagens de tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo, tudo o que acontece no Flamengo, conta com a tua inscrição, vamos bater essa meta de mil inscritos para cima deles. Galera, o Flamengo se representa hoje e aqueles que jogaram fazem um treino regenerativo, os que não jogaram já fazem um treino com bola e o Flamengo está aí ainda impactado com essa última derrota, Matheusinho sofrendo pressão de todos os lados, algumas até covarde. É lamentável, né galera? Realmente ele errou, errou, foi um erro grave que custou a nossa derrota, poderíamos ter empatado e virado, mas foi falta de competência do técnico nas escalações, nas alterações, enfim. Mas ele errou, só que ele vem jogando demais, ele vem jogando demais desde então, ele vem jogando muito. Ele ainda é novo, ainda vai amadurecer bastante, fiquei sabendo que ele ligou para casa assim que terminou o jogo, chorando, pedindo desculpa aos familiares pelo erro grave, enfim, é uma situação lamentável, mas eu acho que a gente não deve crucificar tanto assim esse jogador, né? Que está em ascensão, que está em crescimento e é importante para a gente, muito melhor, na minha opinião, que Isla e muito melhor que Rodinei. Lembrando que o Isla já entregou gol desse tipo e sem estar com o gramado encharcado. Eu não sei se vocês se lembram, já teve uma bola que o Isla tentou recuar e tomamos gol. Não lembro agora o dia certo, o time que foi, mas isso está na memória. E ninguém crucificou o cara desse jeito, já tivemos outros aí. Não que isso justifique o erro do Matheusinho, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais leve com o cara. E a imprensa deve bater em outras pessoas. Por que a imprensa não bate no técnico? Por que a imprensa não fala do técnico? O técnico tem errado quanto tempo, quantos jogos? E por que a imprensa não fala nada? E agora vai criticar só o Matheusinho. Brincadeira, né, galera? Mas faz parte, né? Falando agora de mercado à bola, o Flamengo recebeu aí uma oferta pelo Vitinho em 3 milhões de dólares. Pelo Al-Etfak, time lá árabe, ofereceu esse valor aí de 3 milhões de dólares mais 600 mil de salário. O Flamengo recusou, porque entende que o jogador é importante pro clube. É, é, galera. Eles entendem isso, só a gente que não. Mas a diretoria entende que o Vitinho é importantíssimo pro clube. Aí rejeitou 3 milhões de dólares pelo atleta. Aí ano que vem, acaba o contrato, ele sai de graça pra qualquer clube. Não é legal? O Flamengo gastou um dinheirão. Se eu não me engano, ele foi comprado, não sei se foi, 10 milhões de euros. Se eu não me engano, ele foi comprado por 10 milhões de euros e agora ofereceram 3 milhões de dólares. É uma diferença gritante aí. Se acertasse essa negociação, de qualquer forma, o prejuízo que a gente ia tomar é demais. Porém, quando venceu o contrato dele, ele sai de graça. Qual que é melhor? E até lá, o Flamengo pagando o salário desse cara aí. E até lá, ele fazendo essa raiva que ele faz na gente todo jogo. Então é melhor liberado uma vez. O Flamengo segurou por enquanto. Entende que o jogador é importante. É, ué. Vitor Gabriel, ele vai sair do Braga, provavelmente, ele vai sair porque o Braga, segundo informações, não deve exercer a opção de compra pelo jogador. Se caso isso se confirmar, dia 1º de julho, o Vitor Gabriel já tá aqui no Flamengo. Ele tem que se representar nessa data, caso o Braga aí não fique com o jogador. E é mais um atacante. Mais um que a gente tem. A gente tá cheio de atacante. O Kennedy também já aceitou a redução de salário pra jogar no Flamengo. Foi tido uma conversa já com o atleta. Ele já tá se recuperando no Flamengo há algum tempo. Marcos Braz gosta de jogador. E já tem outros dirigentes também apostando aí nesse atleta. Foi conversado. Ele já disse sim pro Flamengo. Já aceitou a redução salarial. Agora só depende do Flamengo negociar com o Chelsea. Conseguir convencer o Chelsea pra liberar o jogador. Aí sim. Aí ele pode ser que fique no Flamengo. Então tá cheio de atacante. Só que o a gente é um atacante de beirada, né? É diferente. E se caso se confirmar, voltando o Vitor Gabriel, o Kennedy, a gente já tem Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, vai ficar cheio de atacante. Muniz. Mas eu ainda prefiro ficar cheio de atacante pra quando a seleção vir pegar dois, três, a gente ainda ter mais alguns. Do que ficar com dois, três, seleção vir pegar e a gente ficar sem ninguém. Aí tem desfalco, tem lesão, né? E ainda tem a possível vinda também de Thiago Mendes, que tá lá reserva de Paquetá. Rogério Senna gosta do jogador, já trabalhou com ele no São Paulo. É um nome também pedido no Flamengo. Tem o Renato Augusto que tá aqui no Rio. Também vai se recuperar no Flamengo. Tem bastante coisa pra acontecer. Lembrando que a janela abre agora dia 1º de julho. Então pode ser que a gente ainda tenha aí várias notícias aí com relação à contratação, à venda de jogador por esses próximos dias aí. Tô ansioso pra saber. Queria que vocês deixassem comentário aqui. O que que vocês acham? Era realmente pro Flamengo negar essa oferta no Vitinho? Era pro Flamengo não liberar o jogador? O que que vocês acham? Vocês gostam do Vitinho? Querem ir no Flamengo? Deixem seus comentários aqui embaixo pra gente saber. Isso é muito importante. Conto com vocês, suas inscrições, seus likes. Tamo junto. Vamos pra cima dele. Bater essa meta de mil inscritos. Vem aqui pro canal. Tem notícia toda hora. Aperta o botãozinho aí. Não custa nada. Se inscreva. Olha ele aí. E essa, padrinho? Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais. À noite. Valeu.